Puxa! 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 Agora vamos nas barras! Puxa o meu bem pra baixo! Com a outra mão, é a mão que trabalha! Puxa! Puxa pra baixo! Puxa! Puxa, camarão! Puxa pra você! Puxa mais! Puxa velho! Vai conseguir uma placa, camarão! Vai! Bora! Toma pata, vai! Vai, para não! Vem pra ver agora, pula em trás pra frente, vai! Vamos, camarão! Vamos, camarão! Pega o braço dele aí, ó! Pusca o braço! Só nas marcas, camarão! Rola pra frente, mano! Vai, tomou pata, camarão! Vamos, vamos! Só limpa aí, ó! Só limpa perto, querendo aí pra trás Vem pra frente, e vai! Marocco! Camarão! Vem pra frente, ó! Vem pra frente, giro! Vem pra frente, camarão! Calma aí, Larua! Calma aqui, tá! Tirante do cabelo! Calma, calma! Vem pra frente, gargalometério! Só vira, vira! Vem pra frente! Juntamente, camarão! Vai, vai, vai! Mata o presidente, vem com as suas quadras! Vai dar certo! Ajuda a tua do pé, camarão! Coloca o pé na coxa! Lute! Fica na boa aí, camarão! Racha ele, racha ele! Entra mais três! 20 segundos, camarão! Vai na boa! Vai dançar! Vai dançar! Esse abraço daí! Dá, dá, vem aqui um abraço! Isso! 5 segundos, camarão! Fica na boa! Abacate! E aí, camarão! Lute! Aplausos 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 Última chamada, Kawai Arusso, Hamakita, Atayoshi no início. Aê moleque, vai, sai com as costas, sai com as costas. Sobe, 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 só vai passando, só vai passando. Passa, passa agora, pessoal, pessoal. Volta nele, volta nele, isso, volta. Fernão, eu vou para ela, bora com ele. É, é ela, meu irmão, bora vai. A cabeça dele, bora com ela, bora com a cabeça. Bora, vai, 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 vai. Esquece um pouco o braço. A cabeça dele vai, já, olha que não é, eu vou estar. Põe, eu vou pintar o boleto, agora eu vou pintar o tremeão. Vou pintar o tremeão, vamos pintar o tremeão. Como está a cabeça, tá, velho? Tu tá aqui, seu amigino. 1.50 aí, não vai, né? Bora, furiar, bora, furiar. Bora, furiar. Está com três vantagens, falta um minuto e vinte. Um minuto, Fernando. Está com três vantagens, ele está com uma. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Faz isso, né? Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai para dez. Dez, não deixe, ele não faz nenhuma vantagem. Vem se mexe. 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 Vem se mexe já. Vai, vai vai. Vem se mexe. Vem vamos lá. Vem se mexe. Vem assim, vamos. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá.